O primeiro emprego é um desafio para todo profissional. No caso do jovem, a falta de experiência pode ser compensada por cursos de formação. Mas é importante observar o que diz a legislação sobre isso para que profissionais e empresas saiam ganhando nesta relação. A advogada e professora universitária Fernanda Lima fala da importância de se evitar o trabalho informal e dos direitos que o jovem tem na hora de trabalhar. Como direitos, então, são os mesmos que um adulto teria. Independente desse jovem ter ou não experiência. Porque, senão, ele acaba caindo na informalidade do mercado de trabalho. Mais um jovem sem carteira assinada, mais um jovem sem receber o salário mínimo pela necessidade do salário ou pela necessidade do trabalho. O jovem, então, tem o direito ao salário mínimo. O jovem tem o direito à carteira assinada, que deve ser assinada em 48 horas. O jovem tem direito ao aviso prévio, às férias. E também nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente, do artigo 60 ao artigo 69, alguns esclarecimentos sobre a legislação do menor. A assistente social Gisele dos Santos é responsável por uma entidade filantrópica que insere o jovem no mercado de trabalho. O nosso trabalho é voltado para a inserção do jovem de baixa renda no mercado de trabalho. Geralmente, o principal motivo são questões financeiras, o interesse em ajudar a família, a independência que o jovem necessita e deseja conquistar. Então, muitos procuram também o primeiro emprego para poder ter essa independência financeira. e também o interesse em aprender, em se profissionalizar. Então, são vários os motivos que incentivam o jovem a buscar uma oportunidade no mercado de trabalho. Paulo Ferreira, ex-participante do programa da ASPROM, atualmente trabalha com carteira assinada e estuda a administração de empresas. Foi um curso muito interessante, já aprendi várias áreas diferentes sobre o próprio trabalho, sobre o primeiro emprego, e logo após a produção do curso, eu já ingressei no mercado de trabalho. Para Robert Moreira, a busca pelo primeiro emprego foi motivada por um interesse em se tornar mais independente. Eu estava querendo sair um pouco das asas dos meus pais e descobrir se eu era capaz de enfrentar o mercado de trabalho que hoje as pessoas dizem que é tão difícil de enfrentar. Robson Barbosa, consultor de RH, dá as dicas sobre a elaboração de um bom currículo. O currículo deve ser objetivo, onde os dados pessoais, no sentido de endereço, telefones de contato, se o jovem já tiver uma área definida de atuação, de interesse, indústria, comércio, o mesmo de serviços, ele deve colocar isso como objetivo profissional e colocar as suas principais qualificações, cursos de informática, cursos que foram feitos voltados para atendimento, de acordo com a área de interesse dele. Quais são os setores que estão mais empregando jovens para o primeiro emprego atualmente? Bom, hoje a gente vê uma demanda crescente aí na área de call center, telemarketing, né? Na indústria, né? Os auxiliares de produção, promotores de vendas, no comércio, na área de atendimento. Então, tem oportunidade aí para todo mundo. E qual que é a sua dica para quem está começando hoje? Que siga em frente, né? Que não desista nunca, porque todos somos capazes. Só vai depender do desejo que a gente tem no coração. Então, vamos lá.